E aí, galerinha do canal Resolvendo Questões de Concurso? Este é mais um vídeo sobre o edital do concurso Prefeitura de Trindade do Estado de Goiás, que abriu recentemente. Este concurso oferece 1.165 vagas para cargos de todos os principais níveis escolares. Aqui embaixo temos as nossas redes sociais, o Instagram, o canal Resolvendo, o nosso Facebook e o Twitter. Quem tiver interesse pode nos seguir lá para estar sempre acompanhando as novidades, tá bom? Vamos lá. Para os cargos deste concurso, nós temos cargo de nível fundamental incompleto, que é agente de serviços públicos, auxiliar de obras e serviços e auxiliar de serviços gerais. Para nível fundamental completo, nós temos oficial de serviços gerais, oficial de obras e serviços, motorista de veículos pesados, motorista de veículos leves e também auxiliar administrativo. Para os cargos de nível médio, temos fiscal de posturas e edificações, fiscal de tributos, fiscal de vigilância sanitária, inspetor ambiental e monitor de educação infantil. Para nível superior, temos os cargos de arquiteto, assistente social, enfermeiro da atenção básica, engenheiro civil, professor de educação física e professor P3. Estes são os cargos para este concurso da Prefeitura de Trindade de Goiás. das vagas de remuneração, o concurso Prefeitura de Trindade do Estado de Goiás abriu nada menos do que 1.165 vagas, como eu havia citado antes, sendo 322 vagas imediatas e 843 oportunidades para cadastro de reserva técnica. Este concurso abre possibilidades de se obter salários iniciais entre 1.662 e 3.840 reais. Das 322 vagas imediatas, 18 serão reservadas para candidatos com deficiência. Inscrições e taxas. Os interessados se inscrevem online a partir das 14h do dia 20 de janeiro até as 23h59 do dia 23 de fevereiro de 2023. As inscrições devem ser solicitadas no site do IDIB, pagando-se no final do procedimento uma taxa no valor de para nível fundamental é R$ 70,00, para nível médio R$ 90,00. E nível superior, fica R$ 120,00 a taxa da inscrição para este concurso. Das etapas do concurso Prefeitura de Trindade, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem realizadas no dia 19 de março de 2023. As provas serão compostas por questões de estilo A, B, C, D e E, versando sobre língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, a depender do cargo pretendido. Também haverá prova de títulos com caráter apenas classificatório para os que concorrem ao cargo de professor P3, desde que classificados na prova objetiva e dentro do quantitativo previsto. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, você pode comprar a apostila preparatória para este concurso e se preparar para essa prova aí que está chegando, tá bom? Boa sorte a quem for participar do concurso, se inscrevam no canal, deem um joinha e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!